Música Equipa logística serviço uma creda para a visita a Papa Francisco, entrega camisola nebeato usa para a missa e a taxa e tolo, para a diocese e tolo. Equipa logística uma creda para a visita a Papa Francisco, sexta ano oficialmente entrega camisola nebeato usa para a diocese e tolo, pode distribuir para a sarana e sira nebeato participa missa e a taxa e tolo, nebecei preside o se Papa Francisco. Porta-voz equipa logística serviço uma creda para a visita a Papa Francisco, Padre Ángelo Sarsina, o se sarana e sira o se diocese e tolo, ato colaboradoria com entidades roto, no ano ele participa missa e eucaristia nebe e a taxa e tolo. Nenhe sira nebe participação, colabora para a boa tira que nebe Itafobane, benefício a tuita celebreita na festa, nebe bote, festa-feira, nebe amu Papa, uma visita a Itinerain. A classificação, nebe, tolo, e da nebe uma diocese de baucão nebe, 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 que da be choclade, São José Cor, São José Tuir, para a padrera diocese nebe. Maliana nebe, nebe, sagrado coração de Jesus. E na infeto, a arquidiocese de Ilinian, azul, tomou na infeto, é imaculada concessão. Não é betuir, padroeira diocese de Ilinian. Nem a cá símbolo, é cor, se era no bema que ia camisola, não era assim. Fatim Hanessan, Padre Vigário Diocese Balcal, Alip Guzmão Hatete, atribuição camisola, baçarane, sira e a diocese balcal, se responsabiliza, o seu presidente e a autoridade municipal, cada município. Cada vigararia, vigararia foránea, ou Itabolo, dejan cada município. A minha município hat, o presidente da autoridade municipal, que se responsável, vai dar, também, o presidente da autoridade, que ia cada município, que saia coordenador, para a movimentação, pregnação, sarane, sira, atumai, participa, me sei, até estou, nebe, depois a minha seba entrega, para o presidente da autoridade, sira, mas, se reja muito com a parroquia, faz, sarane, e a cada parroquia. Depende da lista, nebe, se ratam, a oração, para o sira, ou catequista, sira, se halibur, lista, peregrino, se participa, se atacitou, nebe, a minha halibur, ela, depois, base, a lista, se faz, para cada parroquia, bele, re, tangira, ira. Tu ir plano, cada diocese, se simu, camisola, o quantidade, a rihun, atusrua, no cada parroquia, se simu, tu ir lista, sarane, nebe, makatumai, participa, missa, e a tacitolo. Camisola, ne, produz, tu ir, cor, cada diocese, nha padroeira, a nesa, camisola, o cor, chocolate, diocese, baukau, me, diocese, maliana, no azul, diocese, dili. Tu ir, azenda, Papa Francisco, sem visita, Timor-Leste, e a loruncia, to lorun sanulo, resenida, fula em setembro, tinane, agina lola, jacinto, foca, jiamen.